Oi meus amores, tudo bom com vocês? Aqui estou de novo para mais um vídeo no canal. Para você que não me conhece, eu sou a Rose, do canal Rose Tudo Misturado e hoje é dia de receita no canal, meus amores. O que eu vou trazer? Vou trazer para vocês mais uma especialidade alemã, tá? Se chama Rindrollado, tá? O que é isso, Rose? É um bife de boi, tá? Que a gente enrola com algumas coisinhas dentro e ó, vou falar para vocês, fica uma delícia, é muito gostoso. É bem comum aqui, tá? Então eu quero mostrar para vocês também essa especialidade. Você quer aprender? Então cola aqui em mim e vamos fazer essa maravilha, tá? Bora lá! Então tá, para preparar a nossa rolada, ó, a carne é assim, ó. Você vai pedir aí no seu açougue um bife de boi, tá? Bem fino, ó. Fino e comprido, tá? E de preferência aqui uma largura razoável, tá bom? Aí, além desses bifes, você vai precisar de cebola, você vai precisar de mostarda, sal, pimenta, pepino em conserva e azeite, tá? É isso. Agora eu vou ensinar para vocês como que eu preparo a minha rolada aqui. Ah, isso aqui. Isso aqui é um pedaço de toicinho. Ah, não, é? Como é que chama isso? É toicinho mesmo, né? Um pedaço de gordura de porco, né? Isso. E vamos, já mostro para você porque você vai precisar desse toicinho aqui. É isso então. Vamos dar início. Vou começar aqui picando a minha cebola. E a cebola, gente, a gente vai picar, vai partir ela no meio e vai cortar assim esses pedaços, tá? Assim ela tem que ficar. E o toicinho você corta assim em tirinhas, tá? Então, agora nós vamos vir com o bife, tá? Vamos espalhar aqui sal, tá? E pimenta. E vamos vir com mostarda. E vamos vir com mostarda. Tá? Agora vamos vir com um pedacinho de toicinho. Cebola. E aqui... Vamos cortar o pepino no meio e usar a metade só. Aí você vem com essa parte aqui e começa a enrolar, tá? Ó. Bem simples. Tá vendo? Enrolou? Aí você vem, eu tenho aqui essas... Essas agulhas aqui próprias pro rolada. Mas se você não tem em casa, você pode usar isso aqui, ó. Esses palitinhos de dente, né? Que também dá do mesmo jeito. Aí eu vou pegar aqui e vou fechar a ponta, né? Pra ela não abrir. Certo? Então tá, ó. Primeira tá prontinha. Vou fazer a próxima. Ó, gente. Eu quero mostrar pra vocês que dá pra fazer com o palitinho também, tá? Você vai pegar aqui, ó. Ó, aí você faz assim na sua casa, tá? Com o palitinho. Tá super certo também. Pronto, ó. Estão todas enroladas. Agora eu vou vir com mais um pouquinho de sal. E vou salpicar aqui por cima. Tá? E pimenta. Bom, é isso. Agora vamos dar o próximo passo. Vamos pra panela. Pronto. Agora você vai pegar uma panela. É importante que a panela seja alta, tá? Porque você vai ter que colocar água pro cozimento. Aí a gente vira aqui. E vamos já vir com azeite pra deixar aquecer aqui junto. Mais ou menos aí umas três colheres de sopa, tá? Aí você vê aí o tanto que você quer, o tanto que você precisa. Aí vamos deixar esse azeite aquecer. E já a gente continua. Pronto. A panela tá aquecida. E agora a gente vem com as coladas. Gente, ó. Ela tem que ficar mais queimada. Não é queimada não, tá? Mas bem dourada no fundo. E você vai deixar acontecer isso do outro lado também. Porque isso é que vai dar sabor depois no teu molho, né? Porque você vai fazer o molho com o restante do líquido que sobrar aqui, tá bom? Agora vamos deixar aqui dourar mais um pouco. Enquanto isso, eu piquei aqui mais duas cebolas médias, tá? E vou picar três dentes de alho também. E já eu vou adicionar aqui junto. Bom, alho, cebola e vou adicionar duas folhas de louro, tá? É isso. Depois essa cebola vai ficar bem dourada aqui no fundo. E isso vai deixar o molho muito, muito saboroso. Tá bom? Vamos deixar aqui uns 20 minutos. Ó, gente, eu deixei aqui 20 minutos. Ainda tem bastante água aqui. Eu vou deixar essa água sumir completamente. E vou deixar essa cebola dar uma dourada, tá? Bem dourada mesmo. Até aquele aspecto assim de... Que tá queimando, tá? Mas tem que ser assim mesmo. Porque essa cebola e esse queimadinho que vai grudar nessa panela que vai te dar um molho bem gostoso pra essa rolada, tá? Vamos deixar secando aqui tudo. A hora que secar tudo eu volto e mostro pra vocês. Pronto, gente, ó. Aqui, ó. A cebola tá bem no fundo, bem grudando mesmo, tá? Parece que tá queimando, mas tem que ser assim, tá? Em todos os lugares, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos vir com água, tá? Você vai colocar água até você cobrir essa carne todinha, tá bom? Vou colocar mais um pouquinho. Cobrir essa carne aqui. Tá? E, ó. Você vai tampar. E vai deixar aqui cozinhando uma hora e meia, por aí. Você vem sempre olhando pra ver se a água não tá secando, tá? Secou um pouco a água, você adiciona mais um pouquinho até cobrir. E esse processo você vai fazer até você ver que a sua carne tá bem cozida, tá? Tá bem molinha. Vamos tampar. E vamos deixar mais ou menos assim pra não levantar pra cima. É isso. Então, vamos deixar aqui quietinho. Uma hora e meia, vou abaixar o fogo um pouco. Não precisa sair fogo alto. Tá? E deixa aqui cozinhando tranquilo. E esquece. Até depois. Gente, ó. Prontinho. Vamos desligar aqui o fogo. Nossa. Minha carne ficou aqui por duas horas, gente. Bem devagarzinho cozinhando, tá? Ela tá bem molinha. Agora a gente já pode retirar e finalizar o nosso molho aqui. A gente vai colocar aqui. Tá bem bonita. Olha como ficar. Bem bonita, né? Agora, esse molho que tá aqui, né? O que nós vamos fazer? Tem muita cebola aqui dentro. Você pode deixar a cebola ou você pode retirar. Aqui em casa eu sempre retiro porque ninguém gosta. Mas se você gosta de cebola e quiser deixar, não tem problema nenhum, tá? Você pode... Você pode deixar. O que sobrou, né? Nós vamos engrossar esse molho, tá? Aqui normalmente tem um pó especialmente pra fazer o molho. Pra deixar o molho mais grosso. Só que eu sei que no Brasil não tem. Eu vou usar um método antigo. Que a gente... Que faziam aqui também antigamente. Antes de ter isso, né? Que é simplesmente usar um pouquinho de amido de milho dissolvido na água. E a gente vai engrossar esse molho com amido de milho, tá bom? Ó, gente. Aqui, ó. Eu peguei uma colher rasa de sopa de amido de milho. E dissolvi num pouco de água, tá? Aí você dissolve. E a gente acrescenta aqui junto desse molho, tá? E aí a gente deixa engrossar. E aí, gente, ó. Já tá uma consistência de molho bem legal, tá? Está pronto. Aí você vê se tiver muito grosso. Você adiciona um pouquinho de água e... E pronto, tá? Mas a consistência que o meu tá aqui está ótima. Agora se prova... A gente prova só pra ver se tá bom de sal, né? E se tiver faltando, você acrescenta mais um pouquinho. O meu tá bom de sal. Mas como eu já disse, sal e pimenta, tanto no molho quanto na carne, é a gosto, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos transferir esse molho pra cá. Opa, eu acendi aqui pra deixar um pouquinho mais aquecido. E eu... Vou puxar aqui mais pra essa. Baixar a câmera. A nossa rolada está pronta. Muito, muito delícia. Agora o que eu vou fazer? Eu vou preparar o pratinho, tá? Do jeito que a gente come aqui, pra você ver, tá? Já volto. Pronto, gente. O meu pratinho tá pronto. Agora nós vamos pegar esse molho que tá aqui. E vamos... Colocar em cima da nossa carne. E da nossa batata também. Tá bom? E é isso. E vamos agora... Opa, vou colocar aqui. Vamos provar, né? Vamos ver como ficou? Vou cortar aqui com vocês. Olha, tá bem molinha. Tá? Ó. Vou mostrar pra vocês. Tá vendo? Tá bem, bem molinha. Então vamos comer, né? Então vamos você provar, né? Porque é sempre a melhor parte, né? A gente comer. E ó, vamos lá. Opa. Nossa, gente. Tá tudo muito gostoso. Vamos ver. Uma couve-flor. Muito bom, gente. Muito bom. Você só vai saber. Se você fizer aí. Tá bom? E conta pra mim se você já conhece. Se você já comeu essa rolada. Conta aí pra mim. Me interessa saber. Tá bom? E se você comeu, aonde que você comeu. Se foi aqui ou se você conhece aí do Brasil. Tá bom? É isso, meus amores. Muito fácil de fazer. Vocês viram. E você leva pra casa um pedacinho da Alemanha. Tá bom? Você pode perguntar. Nossa, mas por que? Levou tanto tempo pra cozinhar. Duas horas cozinhando essa carne. Muito tempo. Não pode ser na panela de pressão. Você até pode fazer na panela de pressão. Só que ela não vai ficar igual. Não vai ficar tão saborosa como ela fica. Se você cozinhar assim, em tempo lento. Bem devagar. Em fogo baixo. E daí esquecer ela lá. Deixa ela quietinha lá cozinhando. Ela faz muita diferença. Você nota a diferença na hora entre a carne feita na panela de pressão e a carne cozida assim, devagarzinho, dando o seu tempo pra ela. Faz muita diferença. Experimenta aí e depois conta pra mim. Tá bom? Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Que vocês tenham gostado. E se você gostou, não esqueça de deixar seu joinha. Não custa nada pra você. E pra mim ele significa muito. E se você acabou de chegar, se você é novo por aqui, tá me conhecendo pela primeira vez, gostou do canal, se inscreva. Vem fazer parte da família do Rosto Tudo Misturado. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui e, claro, no próximo vídeo também, né, gente? Gente, e se vocês querem mais receitinhas assim, típica, alemã, ou que vocês... Conta aqui pra mim, fala aqui pra mim, que eu trago pra vocês, tá bom? Então é isso, amores. Um beijo grande pra vocês. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Enche de paz, enche de bênção, de luz. E temos um encontro, então, no próximo vídeo. Beijo e tchau!